Os Otsutsuki é o antigo clã de seres celestiais e após a chegada de alguns desses membros do clã na terra um milênio atrás os Otsutsuki começaram a ter uma certa influência duradoura na população humana principalmente começando a história dos Shinobi e influenciando vários desfechos da história do próprio Naruto mas como todo clã com seus membros um líder se faz necessário ainda mais quando sabemos que regras existem e são seguidas mesmo entre esses poderosos seres a grande dúvida é quem seria o Rei Otsutsuki? ele terá um papel importante para a trama? seria ele o último desafio de Boruto para por fim erradicar esses devoradores de mundos? nas entrelinhas esse rei existe sim e inclusive descobriu seu possível nome quer saber o nome do Rei Otsutsuki? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje trazendo mais um vídeo do mundo de Naruto e obviamente de Boruto tentando desvendar quem seria o Rei do Otsutsuki? Existe um Rei? Existe um nome por trás disso? Existem sim muitas referências e entrelinhas que deixou para trás tenho certeza que você não percebeu os detalhes então assiste até o fim porque esse vídeo está muito legal se você é novo no canal aproveita para se inscrever inscritão mangalático dispara o like para dar uma fortalecida e agora com vocês o verdadeiro nome do Rei do Otsutsutsuki Bora lá, o clã Otsutsuki é originário de outro universo tendo chegado até a cerca de mil anos atrás vários membros deste clã tem fortemente influenciado tanto os ninjas como o mundo em geral com suas ações resultando no mundo em que conhecemos hoje na história de Boruto por incontáveis eras o clã Otsutsuki tem viajado por todas as dimensões em busca de mundos para plantar mudas de 10 caudas e uma vez plantada ela cresce e se torna uma árvore divina com suas raízes se espalhando por todo o planeta para sugar o chakra de todos os seus arredores e claro os seus habitantes resultando em tudo morrendo e dando início ao nascimento de um grande fruto para os Otsutsuki consumirem e assim eles podem evoluir ganhando poder e longevidade depois de colhidos esses frutos como não precisam mais do planeta eles mudam-se para outro apenas para repetir o processo eles são parasitas, verdadeiros devoradores de mundo mas para que as sementes do 10 caudas venham a florescer e se tornem uma árvore divina um Otsutsuki vivo deve servir de alimento para a besta portanto os membros do clã sempre viajam em pares sendo o sacrifício sempre o de nível inferior enquanto o outro zela pelo cultivo do fruto no entanto, obviamente que os Otsutsuki a serem sacrificados utilizam a habilidade chamada Karma um selo amaldiçoado que é utilizado para marcar um corpo destinatário transformando aquela pessoa em uma espécie de receptáculo cujo o chakra do Otsutsuki irá possuir e se bem sucedido transformar aquela pessoa em um Otsutsuki perfeito ou seja, antes do sacrifício eles preparam um recipiente de antemão a fim de reviverem no mundo de Naruto, cerca de um milênio atrás o clã enviou Kaguya e Ishiki para colher a árvore divina da terra e todos os seus frutos de chakra mas algo ocorreu ao invés de simplesmente fazerem o seu trabalho Kaguya desenvolveu um certo apego pelo planeta que ela pretendia destruir traindo assim Ishiki no processo e ela deixou ele para morrer mas para isso não acontecer em um momento de desespero Ishiki utilizou o seu Sukuna Hiko para reduzir o seu tamanho e se infiltrar no corpo de Jigen tomando o controle dele através de um meio parasita enquanto isso, Kaguya consumiu a fruta do chakra ela mesma e utilizou o poder divino para terminar toda aquela guerra constante da população humana que existia mas utilizando o Tsukuyomi infinito resultando em paz mundial e sendo inicialmente vista como uma divindade benevolente prevendo as consequências de consumir a fruta do chakra contra os desejos de seu clã ela converteu as vítimas do Tsukuyomi infinito presas na árvore em um exército de Zetsu Branco em preparação para a chegada dos outros membros do clã que queriam roubar a sua fruta do chakra e iriam retalhar o que ela fez um ato que levou os humanos a vê-la como um verdadeiro demônio e os Otsutsuki a condená-la como traidora e a introdução desse poderoso clã devorador de mundos surpreendeu obviamente muitos fãs porque Kishimoto deixou a trama dos Otsutsuki ambígua depois de introduzi-la quando o seu mangá principal estava 90% pronto e na série principal a história de fundo se tornou vaga restando aos fãs juntarem os Kakos que se formaram em um pequeno fragmento não culpo o autor pois em uma entrevista ele disse que acabou meio que forçado a encerrar a obra de Naruto quando na verdade ele tinha muito mais para se contar mas com Boruto as coisas começaram a se expandir novamente e é bem provável que muitos não percebam mas Boruto não é apenas a jornada do filho de Naruto e sim a explicação que faltou sobre o clã Otsutsuki na série principal e uma coisa começa a ficar implícita os Otsutsuki seguem leis e se intitulam um clã como uma organização própria para devorar os mundos e todo clã precisa de um líder para se fazer cumprir as regras e as leis Urashiki e Momoshiki mencionaram que há muito mais do clã lá fora do que apenas eles Momoshiki parecia ser superior a todos na forma como Kaguya deveria se reportar a ele assim como Kaguya e Ishiki eram parceiros quando vieram até e eu realmente acho difícil que Ishiki seja o vilão final de Boruto porque ele surgiu muito cedo antes mesmo da luta prometida entre Kawaki e Boruto o que elimina todo aquele fator surpresa que geralmente um vilão final sempre traz para os fãs eles provavelmente tem sim um líder, um rei pois Urashiki menciona a Toneri que não o matará porque é contra a lei matar um membro do clã assim podemos concluir que realmente existe um poder superior entre o clã se ele é um líder eleito ou um rei permanece desconhecido além disso os membros parecem com muito medo de quebrar estas leis pois Kaguya sabia que matar Ishiki traria toda a ira de seu clã e ela começou a preparar um verdadeiro exército de zetsus brancos para se defender justamente desta retaliação isto pode sugerir que o rei tem um nível de poder superior a todo o resto do clã quem garante que cada fruta consumida pelos membros do clã não alimente o rei com alguma parte ou vínculo quem sabe pelo próprio chakra hereditário deles o que reforça a existência de um rei é claro Kaguya sendo chamada de princesa e aqui deixa um pequeno adendo Kaguya foi referida como princesa pelo povo da terra por conta do seu poder assim como ela também referida como a deusa coelho por seus seguidores ela nunca foi referida como princesa pelos outros membros do clã Otsutsuki mas isto não muda um fato muito importante em conexão dela a sua origem e inspiração Kaguya é baseada no antigo folclore chamado o conto do cortador de bambu e esse conto descreve a vida de uma garota misteriosa obviamente chamada Kaguya que foi descoberta ainda bebê dentro do caule de um bambu curiosamente nos episódios de origem de Kaguya lá em Naruto Shippuden sabemos que ela chegou a terra e pousou exatamente em uma floresta de bambu na terra dos ancestrais onde os guardas de Dengia trouxeram até ele então algumas semelhanças bem explícitas inclusive tanto no conto como em Naruto ambas as Kaguyas são chamadas de Kaguya Himei ou princesa Kaguya e ainda nesse conto do cortador de bambu olha que interessante temos o nome oficial do pai da princesa Kaguya seu nome é Tarine no Mikoto ou seja podemos ter um Tarine Otsutsuki ou Mikoto Otsutsuki caso sigam a liagem original de Kaguya à risca mas claro sempre lembrando que são adaptações e não necessariamente o Rei Otsutsuki caso existe precise ter vínculos diretos ou familiares com Kaguya que sabemos que nunca foi referenciada como sendo uma princesa pelos seus irmãos de clã mas a referência está sim presente nesta personagem tão importante para o contexto de Naruto querendo ou não ela é uma princesa Otsutsuki o que significa que um Rei e quem sabe uma Rainha possam realmente existir e o que reforça mais ainda é que se você olhar atentamente para alguns detalhes que talvez às vezes você acaba ignorando pode se espantar com o que encontra lá por exemplo estas duas estátuas que foram mostradas na dimensão de gelo e na dimensão de lava de Kaguya e podem ter sido sugeridas aí como os vilões finais desde o princípio claramente que Ishiki não é o vilão final eles estão se preparando realmente para algo maior haverá uma guerra Otsutsuki próxima e eu acho que eventualmente todos os nossos heróis terão que derrotar os líderes para acabar com a guerra de uma vez por todas resta aí a dúvida que tipo de poder um Rei de um clã que devora mundos possa vir a ter então é isso galera pegando de base toda a criação de Kaguya a inspiração e esse conto folclórico que sabemos que Kishimoto se inspira bastante se você pegar aí todos os nomes dos golpes deuses e outras coisas inseridas dentro do mundo de Naruto vai se surpreender como ele busca partes da mitologia e dos folclores para compor seus personagens entre outras coisas faz total sentido que Kaguya Rimei a princesa Kaguya talvez tenha sido inserida para posteriormente nos mostrar quem definitivamente é o Rei dos Otsutsuki seriam aquelas estátuas realmente uma amostra do que ela já viu no passado e da onde ela veio teremos um Rei desse clã devorador de mundo aparecendo para os desfechos finais eu acho que realmente para haver paz no mundo de Naruto eles tem que eliminar completamente todos os membros do clã Otsutsuki é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo guardem aí o nome desse futuro Rei quando ele aparecer vocês vão se lembrar dele e é isso, até os próximos vídeos valeu por assistir fui e eu acho que vocês vão se lembrar dele e eu acho que vocês vão se lembrar dele e eu acho que vocês vão se lembrar dele e eu acho que vocês vão se lembrar dele